Hoje, galera, é o vídeo da múmia! E eu vou fazer a passarela da múmia. Vamos lá? Sim! Tá! Eu sou a múmia assustadora! Vamos dar uma dancinha! Dança! Dança! Chuba! É, Carol, dança! E aí? Me, 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 me! E aí? E aí? É, eu tô aqui! E aí? E aí? E aí? Vem? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu amo dança! Dança, dança! 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 Dança virada pra cá um pouco! Sou a múmia assustadora! Eu uso... Ah, eu uso... ... Carolina! A base acabou Vou até para a minha casa Traba Vou até para a minha casa Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Ai! Ai! Jovem! 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 Gente, vou colocar aqui no vídeo, que estamos com o vídeo. Vamos tirar! Carol, vai lá! Quero, vai lá, cuidado! Marcisadora! Vamos lá! Corrindo melhor! Cabalhão, é a melhor coisa do mundo! É muito bom fazer na quarentena Porque é muito legal Fazer bagunça na quarentena, né? É! Bagunça! Vai, Carol! Estou dançando! Fazer que nem é, Carol! Conseil! Estou dançando! Estou dançando! Estou dançando! O que? Sim, eu vou fazer o checo! Viva! Paz, paz, paz! Satsini Viva, Moomia! Tchau. Come on, let's up! Tchau, Carol. Dá tchau, tchau. Tchau, gente. Vou voltar, caralhinha. Toca.